Olá, boa tarde. Agora são 5 horas e 14 minutos. Está no ar mais uma edição do Giro. Confira mais destaques desta quinta-feira, dia 22 de maio. Belo Horizonte ganhou mais um posto avançado do SAMU. Localizada na Feira dos Produtores, na Avenida Cristiano Machado, a unidade já está em funcionamento. São 12 equipes que contam com um motorista socorrista e dois técnicos de enfermagem cada. O SAMU da Cristiano Machado poderá agilizar os atendimentos de urgência e emergência, principalmente na região nordeste da capital. O posto funcionará 24 horas por dia. O índice de desemprego nas seis maiores regiões metropolitanas do Brasil diminuiu. De acordo com o IBGE, o mês de abril registrou o menor índice desde que a pesquisa mensal de emprego foi iniciada no ano de 2002. A taxa está em 4,9%. No mesmo período do ano passado, valia 5,8%. A Arquidiocese de Belo Horizonte, em parceria com a Igreja do Brasil, está com uma nova iniciativa. A ideia é criar um projeto de lei de iniciativa popular sobre a reforma política. Para isso, é necessário que haja, no mínimo, um milhão e meio de assinaturas. Quem se interessar deve imprimir o formulário que está no site da Arquidiocese, preencher com dados do título de eleitor e entregar no Vicariato Episcopal para ação social e política. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Tchau!